1, 2, 1 Pensar em mim essa dor Essa falta de ti Esse aperreio de amor Vem, cerca o meu coração Planta em mim essa dor Me faz brotar teu calor Vem, semea o teu beijo Eu vou colher teu desejo Bem no roçado do peito Vem, vou afogar minhas mágoas Em tuas profundas águas Vou mergulhar em teu leito Se és mar, eu sou jangadeiro Se és guerra, eu sou lampião Se és dança, eu sou sanfoneiro Se és chachado, eu sou baião Se és mar, eu sou jangadeiro Se és guerra, eu sou lampião Se és dança, eu sou sanfoneiro Se és chachado, eu sou baião Se és chachado, eu sou jangadeiro Se és chachado, eu sou jangadeiro Se és mar, eu sou jangadeiro Se és guerra, eu sou lampião Se és dança, eu sou sanfoneiro Se és chachado, eu sou baião Se és mar, eu sou jangadeiro Se és mar, eu sou jangadeiro Se és guerra, eu sou lampião Se és dança, eu sou sanfoneiro Se és chachado, eu sou baião Vem, sar em mim essa dor Essa falta de ti Esse aperreio de amor Vem, cerca o meu coração Planta em mim essa dor Me faz brotar teu calor Vem, semea o teu beijo Eu vou colher teu desejo Vem no roçado do peito Vem, vou afogar minhas mágoas Em tuas profundas águas Vou mergulhar em teu leito Vem, vou afogar minhas mágoas Vem, vem, ven Vem, vim Vem, vim Vem, vim